Olá, espero que esteja tudo bem com vocês. Estou aqui neste momento para mostrar como eu corto o meu cabelo. Há muita gente que acha difícil cortar o meu cabelo. Eu acho uma coisa super fácil, ainda para mais com uma safety razor. Estou com uma máquina de cortar o cabelo, melhor ainda. Há pessoas dizem que tem muita dificuldade a cortar atrás. Eu não vejo dificuldade nenhuma. Vamos lá então mostrar um vídeo. Eu até gravei há um bocado um a cortar a barba e não cortei de propósito o cabelo por causa disso. Mas preferia fazer um vídeo à parte. Agora vamos lá. Até vou usar os mesmos artigos. Hoje vou fazer aqui, assim. Espalhar aqui, assim, um bocado de creme. Para que o pincel vá aproveitar este bocadinho de espuma. Aqui ficou. Agora as mãos. Vamos ver aqui o pincel. Então escorrega muito. E não há necessidade. O que eu vou usar é este aqui. Um pincel de churro. E vou usar a Mercur 24C. A Mercur Unisex. Que acho que com este tipo de cabo, deve ser super prático. Para cortar a barba. Para cortar o cabelo. Desculpa. Para a cabeça, convém usar o pincel maior. Pincel grandinho. Por cobrir o maior área. Podem ver. Para aplicar aqui atrás. Baixo. E passo aqui. Eu não me preocupo muito aqui neste bocado. Deixo mais para o fim. Porque sei que é uma zona mais difícil. Do que eu consegui chegar lá. Porque deste lado consigo ver no espelho. Deste lado também. Aqui em cima também. Aqui atrás. O espelho é super suave. Vou usar assim na cabeça. Então é muito bom. Os piores para mim. São cortar aqui junto às orelhas. O cabelo é um pelo muito mal. Pelo menos o meu. É muito mais mal que a barba. Mas penso que seja o de toda a gente. Uma lâmina na barba dura muito menos tempo do que no cabelo. Nunca fiz a barba com uma navalha, com um navalhete. Nem me vejo com coragem para tal. Nem tenho traquejo nas mãos para tal. E como quero mal ter a minha cabeça inteira durante bastantes anos. Prefiro não arriscar. Aqui, penso que já tem aqui uma espuma bem boa. Aqui não preciso de... Ao contrário da barba, noto que na cabeça não preciso de tanta proteção. Mas sim, de mais deslize. Agora sim, vou passar aqui com mais cuidado. Sei que é uma zona mais difícil de conseguir fazer a espuma. De pôr a espuma à direita. Uma vez até me tinha chamado a atenção que eu aqui neste bocado nem punha a espuma. Mas eu acho que ponho sempre. E depois até fui ver esse vídeo e notei que também punha. Embora só mais lá para o fim. Ora pronto. Vamos lá. A abordagem que uso não é sempre a mesma. Aqui está a máquina. A abordagem que uso não é sempre a mesma. Geralmente, começo daqui para trás, para a frente. E aqui não faço passagens tão grandes como na cara. Faço mais strokes. É aqui atrás. Vou tentar mostrar. Agarro aqui. As primeiras vezes passo aqui atrás. Não me preocupo muito se tiro muito pê ou não. Porque depois vou passar a mão. É ver se tirei mais pê ou não. O ângulo sempre é um bocadinho aberto. Não me preocupo muito se não tem pê ou não. Porque a seguir a mão vai aciliar a ver onde é que tem. E aqui até faço ao contrário. Dá-me mais jeito. Nota-se que a lábina já não está cortada tão bem. Vou passar assim. Já me fez duas barras. E é capaz ainda de fazer as cabelas. Aqui está um pouquinho com frio. Vou tirar aqui. Este bocadinho já saiu. Vou passar daqui. Junto às orelhas. Como é que eu faço aqui junto às orelhas? Faço assim. Até encostar a barra. Encostar a orelha. Porque assim garante que ali cortou o máximo possível. Vou passar desse lado. Aqui junto à orelha também. E agora o que é que eu faço? Eu posso tirar aquele... Faleiro. Vamos dar a cabeça outra vez. Já tenho muito cabelo. Já não está grande coisa. Vamos sair daqui daqui daqui. Já fiz o trabalho dela. Bem feito. E agora vou passar aqui atrás. Porque... Aqui o ângulo bem aberto. Realmente corta, mas já não corta nada do jeito. Vou trocar de lábina. Eu sei que esta lábina nunca viu nada se fosse desarrascada. Mas não. Desculpem lá. Mas são coisas que às vezes acontecem. Aqui. Já agora. Eu guardo sempre o papel da lábina. Que agora pego na lábina e passo na pedra do lavatório. É uma pedra não brilhante. Nem se notam os riscos. Que é para tirar o fio. E pego nisto. Volto a embrulhar neste papel. Numa pele original dela. E deito-a num... 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 Num potezinho que eu ali tenho. Desculpa. Vejo suspiro. Mas estou cansada. Só por isso. Tudo bem. Vamos lá. Passar aqui um pouco mais de espuma. Não com muito mais dificuldade. Fazer a espuma na cabeça com um pincel de cerdas. Do que com um pincel de chugo. Ou sintético. Porque a cabeça com uma área bastante mais lisa. Que a cara. É mais difícil. Como não tem sucos. Depois de não ter pêlo. É muito mais difícil de voltar a fazer espuma lá. Quase começou a espalhação. A que já tem no pincel. Aqui também não me interessa ter uma espuma ou um descanso. Muito bem do que na cara. Aqui interessa muito mais o deslice. Agora vamos lá. Com a lâmina. Vamos lá. E agora já é o que vamos fazer aqui para cima. Tirar aqui este bocadinho. Vamos sair aqui debaixo. E agora já é o que vamos fazer aqui. Que é o que vamos fazer aqui no cartão de pulgadar. é uma passagem ao contrário que aqui não tem qualquer coisa e esta zona aqui costuma passar sempre assim e vamos lá e com esta máquina é a terceira vez que eu uso duas barbas e um cabelo é normal que não esteja tão habituado aos ângulos dela nem nada é normal que façam o melhor um cadinho mais Agora assim, vamos a ver, esta máquina de segundo me lembro da M1-R89, acho uma máquina mais eficiente, mas nada agressivo, e este cabo ajuda muito bem, acredito que para uma mulher cortar os pelos das pernas, por exemplo, que seja muito bom, ajuda a pegar, consegue agarrar aqui, o grip da máquina, podia ser melhor um bocadinho, esse poder. Está aqui nos olhos de crescimento do velo. Está aqui nos olhos de crescimento do velo. Prefiro não ficar com BBS na cabeça, mas ficar com a pele suave e não irritada. As primeiras vezes cortei o cabelo com uma safety razor, ganhei alguma habitação com uma gargulha, porque o cabelo também não estava habituado a ser cortado assim, e então não estava habituado à passagem de uma lágrima. bem, agora já se habituou, e até estranho se não cortar. aqui para o crente, vou cortar aqui. um pouquinho. Um pouquinho. agora é mais pelo toque, do que pelo ver, conseguia cortar o cabelo todo, olhos fechados. Aqui ainda tem um bocadinho, mas estou só em beleza. Como é que está, aqui. Um bocadinho acertar, agora são pequenos acertos que demoram mais um bocado, do que cortar a própria barba. Tem muitos mais acertos. O cabelo aqui atrás não nasce certo. Agora está, mais um sítio, enquanto só passa a lámina, passa, 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 e ela não tira o mesmo túmulo. Por que já estão a ouvir aí muito barulho, porque eu sei que isso aumenta muito. Eu, quando vejo um vídeo meu, também acho que esse barulho é muito aumentado. Veja aqui, neste momento sente a pele completamente lisa e eu sou um barulho. Isto é passar na pele. Aqui eu com um bocadinho para acertar. Vou ligar novamente. Para cortar o cabelo, prefiro uma beca ou uma derby profissional. Para a barba, já não gosto tanto de tajdeiro. Aqui, uma última passagem. E aí Vamos lá. Vamos lá. Está feito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não hesitei para notar. Até a próxima.